As manias dos famosos. Cheia de mania. O quê? Cheia de mania. Cheia de mania. Gente, a Fabiola tem uma lista que pouca gente sabe. Tem famoso que leva roupa de cama mesmo para os melhores hotéis. Se levar lençol, o hotel já traz um lençol bonitinho, um hotel chique, né? Tem famoso que só senta perto da janela do avião, senão não viaja. Tem uma famosa que só dorme se tiver um copo d'água ao lado da cama. E a Fabiola tem as manias dela, a Lombardi também. A Judite, então, não sei nem se pode falar. A lista secreta de Fabiola Raipert a partir de agora. Tá pronta, Fabiola? Vamos, vamos começar. Eu adoro quando tem lista secreta de Fabiola Raipert. É um sucesso na televisão. A gente pode começar pelo quinto lugar? Quer começar pelo quinto lugar? Então vamos lá. A mania. Marcião, pode fechar aqui. Vamos ver a mania primeiro. A quinta mania é... Coloca apelido nas pessoas. Quem é a pessoa famosa que tem mania de colocar apelido nas pessoas? O Lombardi tem uma mania. Ele vê uma pessoa e ele compara com alguém. É verdade. Ele vê a pessoa e fala, nossa, essa pessoa parece fulano de tal. Ah, essa pessoa parece... O Lombardi tem essa mania. É, mas quando a gente fala que ele parece o Conjac, ele fica nervoso. Não gosta. Fabiola, quem é essa famosa que coloca apelido nas pessoas? Ela é muito famosa? Ó, ela é muito, muito famosa. Ela é conhecida por ser alto astral e levanta a poeira por onde ela passa. Atenção. Quem é? Aqui ela vai revelar o primeiro nome. Quem é a famosa que tem a mania de colocar apelido nas pessoas? Na tela do balanço, quem é Fabiola? Ivetão Santalo! Ela coloca apelido nas pessoas. Mesmo nas pessoas que ela acabou de conhecer, ela vai lá e fica pondo apelido nas pessoas. Ela tem uma nessa mania. Vamos então agora para o quarto lugar. Quarto lugar. Esse quarto lugar também é uma pessoa famosa porque a Fabiola só fala sobre a editoria de celebridades. A Fabiola vai revelar agora quem é. Atenção. É um famoso que não assiste TV no volume ímpar. É, sabe quando você pega o controle remoto ali? E vai aumentando ou diminuindo? Volume 2. Volume 2. Volume 0 não tem volume. É, 0 não. Aí um já começa a ouvir uma coisinha. É. 2. Ele não gosta. Ele não deixa no par. Ele não deixa no par. Só no ímpar. 3, 5, 7, 9. Que meroses! Ele tem essa mania. É isso. Olha. Lombardi, você tem alguma mania? Eu tenho mania de arrumação. Arrumação. É. Fabiola, você tem alguma mania? Eu tenho uma mania igual a uma dessas famosas aí que a gente vai falar. Ela não dorme sem um copo de água. Ela não dorme sem uma garrafa de água do lado. É que é ressaca, né, meu? Acertou! É, para hidratá-lo. Judite, eu tenho medo de perguntar. Eu tenho medo de perguntar. Hidratá dormindo. Judite, você tem alguma mania? A minha mania é botar fogo em tudo. Botar fogo. Não, você já botou fogo na casa dele, não? Vamos lá. Fabiola vai revelar agora quem é o famoso que não assiste TV no volume ímpar. Ele vai aumentando, ele vai aumentando. Posso dar uma dica? Dê a dica. Dica? Uma dica. Claro. Esse famoso ouvia sertanejo quando era mais novo. Ah, já sei. Mas depois que ele conheceu o Pagode, nunca mais ele parou e virou um grande cantor de sucesso. Salgadinho. Quem é o cantor? Hã? Meu querido amigo Salgadinho. O Salgadinho também é um cantor de sucesso, mas não é ele. Não, Alexandre Pires. Periclão. Errou! Alexandre Pires, muito bom, mas não é ele. Fabiola, revela para a gente quem é o famoso que não assiste TV no volume ímpar. Tiaguinho! Ele não assiste TV, nem escuta música se o volume tiver um número ímpar, só parte. É uma mania dele. Mania, cara. Olha aí que mania estranha, né? Mania estranha, né? Eu também achei. Eu aumento o volume no que parar, parou. Eu também. O que eu acho que acabou. O melhor, né? O melhor. Eu nunca tinha visto uma mania dele. Então ele aumenta tudo. Quando é gol do Palmeiras, ele aumenta tudo. Ah, ele aumenta no último. Vamos lá. Fabiola revelando as manias dos famosos. Tem mais três nomes, três manias. Mania número três, Fabiola. Vamos dar uma dica, então, da pessoa que tem essa mania aqui. Que mania é essa, Fabiola? A Raipert. Ela só senta ao lado da janela do avião. Quando ela viaja de avião. No corredor ela não senta? Não, ela não encosta no corredor, né? No meio ela não senta? Não. Ela só senta na janela quando ela viaja de avião. Essa famosa, vou dar uma dica. A famosa chegou agora e está sentada na janelinha. Na janelinha. Ela é casada com um galã de novelas. E não esconde que é super ciumenta. E é isso. Ela é casada com um ator muito famoso. Atenção. Quem é que tem a mania de só sentar na janela do avião? Ela não está mais casada. É a Giovanna Eubank. Casada com o Bruno Galeasso. Quem senta no corredor é ele. É, ela põe o Bruno para sentar no corredor. Ela só senta ao lado da janela do avião. É verdade. Ela ficou com medo depois de enfrentar uma turbulência muito forte durante um voo. Então ela acha que sentar na janela ela fica mais segura. Porque ela bate a cabeça mais pertinho. Você tem medo de avião, Lobário? Não. Não. Você viaja de boa? Viajo numa boa. Fabíola, tem medo de avião? Tenho, mas eu... Quando eu vou. Eu vou. Mas eu tenho medo. Judite, tem medo? Eu me borro toda. É. Opa! Tá bom. Vamos lá. Atenção. Que bonitinho. Atenção. Vamos lá. Essa mania aqui é muito... Segundo lugar agora. Essa mania aqui é muito interessante. Essa mania aqui é a seguinte. Leva travesseiro e roupa de cama nas viagens. Ó, você quer que eu fale pra você primeiro a dica de quem ela é? Quem é o cantor? Ou o motivo dela levar travesseiro e roupa de cama nas viagens? Quer o motivo? O motivo. Ela acha que pode ser contaminada por alguma bactéria. Então ela prefere levar lençóis, roupa de cama, travesseiro de casa. Mas o hotel que ela frequenta, ela só frequenta o hotel top. Mas ela gosta, ela acha que ela tem essa mania. É. Ela é famosa? É muito famosa. Ela tem uma voz maravilhosa. Ela assiste a gente? Ela assiste a gente? Assiste a gente, adoro ela. É uma das maiores compositoras e cantoras do Brasil. Olha aí. Sério? Ela é da marmita? É. É. Leva a marmita também? Revela pra gente aqui, família Raipert. Levou marmita no avião. Quem é a famosa que leva travesseiro e roupa de cama nas viagens? Roberta Miranda. Ela prefere levar os apetrechos dela nas viagens. Eu adoro. Olha a voz dela. É o cheirinho do amaciante, né? Ai, gente, você vai num hotelzinho, tem tudo bonitinho, meio passadinho. A gente tem que fazer a cama, tem que chamar arrumadeira, faz a cama, bota no travesseiro. A gente falou que ele tem mania de arrumação, né? Você arruma a sua cama, você mesmo arruma a sua cama. Claro. Não, você sabe que o Lombardo tem uma mania que a almofada na sala da casa dele... Posso perguntar isso pra ele, ó? A almofada na sala da sala da casa dele, tudo com o zíper virado pra baixo. Se estiver pra cima, ele vira. Eu posso perguntar isso pra ele, ó? Pode. Pergunta o que você quiser. Eu respondo o que você quiser. Pode perguntar. Não, não. Melhor não, não. Não, não. Não vou perguntar. Não. Vamos lá. Seguinte, último famoso ou famosa, última mania de Fabiola Raipert. Ela é muito famosa também. A Fabiola vai revelar a seguinte mania. Só dorme com um copo d'água ao lado da cama. Você também, Fabiola? Eu durmo com uma garrafinha. Ela bota uma garrafinha. Uma garrafinha, aí não bate. A sede é maior. Eu tenho sede, deixa. Muito bem. Vamos lá. Último nome. Quem é a famosa que só dorme com um copo d'água ao lado da cama? Fabiola revela agora. Atenção. Fabiola Raipert, quem é? Marina Rui Barbosa. Ela diz que ela só... Às vezes ela nem bebe a água, né? Mas ela precisa ter o copo ao lado da cama pra conseguir pegar no sono. É uma mania da Marina Rui Barbosa. Como é que ela fala? Deixa o copo aqui, que eu não consigo dormir cheio. Beijinho pra Marina Rui Barbosa. Marina Rui Barbosa. Seguinte.